Olá Gamers, o meu nome é Jogador Plays e sejam bem-vindos a mais um guia de Bubbleheads aqui no Fallout 4 Hoje, Gamer, vou-te mostrar onde é que tu podes ter o Bubblehead do Speech O Bubblehead do Speech dá mais 100 caps a todos os vendedores para poderem negociar Então, Gamer, o que é que tu precisas e onde é que tu tens que vir? Então, primeiro vamos começar, onde é que tu tens que vir? Ok, Gamer, primeiro tens que descobrir aqui este sítio que fica aqui, Park Street Station Perto de Boston Common e do Swan's Pound Eu já fiz aqui o easter egg do Cheers, que é o programa de televisão, por isso podes ver Fica aqui nesta área, como podes aqui ver, eu vou afastar mais o mapa, Diamond City é já aqui Como podes ver, fica aqui no meio desta confusão toda Então fica já avisado, Gamer, isto envolve um bocado da Main Quest Eu não vou mostrar nada da Main Quest, se quiseres seguir a Main Quest, segue no meu Let's Play Por isso nestes guias eu não vou mostrar nada disso Então quando chegas aqui, vais querer entrar aqui na estação E atenção, lá embaixo está cheio de inimigos chamados Triggerman Chegas aqui e vais descer, toma atenção que aqui começas logo a ter inimigos A razão que eu estou-te a mostrar este sítio é que este é o único sítio que eu conheço Que tu podes chegar ao Vault 114, que é o Vault que vai fazer parte da Main Quest Se tu seguires a Main Quest, há-te cá a chegar sem nenhum problema E se não seguires a Main Quest, também podes cá vir Só que é assim, eu penso que isto, vocês mesmo que não sigam a Main Quest Mas já tenham entrado em Diamond City e vierem por cá Vai ativar parte da Main Quest Eu não tenho a certeza porque eu só vim aqui depois de ter ido a Diamond City Então quando vocês chegam aqui, vão chegar à porta de volta Ela está fechada, vocês só têm que abrir aqui Depois vocês querem seguir e vão entrar aqui nesta porta, aqui à esquerda E por esta porta a seguir Vocês irão dar aqui a esta área e irão dar tipo uma entrada subterrânea Que já irão ver aqui em breve, assim que eu chegar É ali ao fundo, como podem ver, isto aqui é bastante simples O caminho não tem muito que enganar E agora vocês chegam aqui à tal parte subterrânea que eu estava a falar Vocês podem logo descer por aqui, sem problema Só para não terem que estar a subir e a descer estas escadas todas Depois quando chegam aqui dentro, vocês vão querer descer Podem descer de andar para andar, se houver problema Mas normalmente podem ir logo lá de cima que nada vos acontece Então quando chegam aqui, vocês querem vir para este porta Que vai vos levar ao Vault 114 Ok, então quando tu chegas aqui, já vai fazer parte da Main Story Quando eu abrir esta porta aqui à frente Por isso eu vou cortar tudo que apareça da Main Story Para tu não levar spoilers nenhum Ok gamer, então quando tu abres esta porta Vais-te querer dirigir para aqui e vais a estas escadas Eu já cortei tudo que era da Main Story Por isso vocês não vão levar nenhum spoilers Tirando este inimigo aqui Que vocês precisam de vir aqui a ele Para tirar a password para este computador Assim que vocês têm a password a abrir a porta Vocês irão encontrar aqui a pessoa que vocês vieram salvar E mais não digo Mas aqui em cima podes ver Tens o Bubblehead da Speech E como podes ver Todos os vendedores Permanentemente terão mais 100 caps Para vocês negociarem E é assim gamer Que podes ter o Speech Bubblehead Gamer, se este guia te foi útil e te ajudou Por favor, deixa o teu like E por favor partilha Porque é o mais importante que podes fazer para mim É partilhar E gamer Continua a jogar É partilhar